Quando quer beijar, eu creio em ti Viva que seja a dor, eu quero a ti Se te lhe sumprir, vai se ver, eu quero estar Vai se ver, eu quero estar Eu creio em ti Viva que seja a dor, eu quero estar Vai se ver, 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 eu quero estar Viva que seja a dor, eu quero estar Viva que seja a dor, eu quero estar Vai se ver, 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 eu quero estar Meu Deus de Ti Diga-me a luta Para Ti, Senhor Quem tem meu mal Amém. 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 Amém.